Como presente de aniversário, a Azulmira deu à sobrinha um mielheiro eletrónico, que mostra o total de dinheiro acumulado, bem como o total de moedas. Depois de ter depositado apenas moedas de 5 e 25 cêntimos, não se esqueçam de que nos Estados Unidos há moedas de 25 cêntimos, podia ler-se no visor. Dinheiro, 2,00 dólares. Número de moedas, 16. Quantas moedas de 5 e 25 cêntimos é que Azulmira pôs no mielheiro? Vamos definir algumas variáveis. Seja n igual ao número de moedas de 5 cêntimos. E q será igual ao número de moedas de 25 cêntimos. Qual será o número total de moedas? Será o número de moedas de 5 cêntimos mais o número de moedas de 25 cêntimos. Então, o número total de moedas de 5 cêntimos mais o número total de moedas de 25 cêntimos tem de ser igual a... O enunciado diz-nos que o total de moedas é 16. Então, se ao total de moedas de 5 cêntimos adicionarmos o total de moedas de 25 cêntimos, ficaremos com 16 moedas. E já temos uma equação. E quanto dinheiro temos ao todo? Podemos multiplicar o número de moedas de 5 cêntimos por 0,05 e ficaremos a saber que quantia temos em moedas de 5 cêntimos. 0,05 vezes o número de moedas de 5 cêntimos mais a quantia que temos em moedas de 25 cêntimos. 25 cêntimos ou 0,25 dólares? 0,25 vezes o número de moedas de 25 cêntimos. Por exemplo, se tivermos 4 moedas de 25 cêntimos e 0 de 5 cêntimos, teremos 4 vezes 25 cêntimos, que é 1 dólar, e nenhuma moeda de 5 cêntimos. Para determinarmos a quantia total, temos de somar o total de moedas de 5 cêntimos e o total de moedas de 25 cêntimos. O visor do mealheiro eletrónico diz que esse total é de 2 dólares. É igual a 2 dólares. Temos duas equações com duas variáveis. Agora podemos determinar o n e o q. Vamos fazê-lo por substituição. A forma mais fácil é... Vamos começar por determinar o q. n mais q é igual a 16. Podemos subtrair n a ambos os lados desta equação. Se n mais q é igual a 16, se subtrairmos n a ambos os lados, ficamos com q igual a 16 menos n. Limitei-me a reescrever esta primeira equação. Uma vez que a primeira equação nos diz que q, o número de moedas de 25 cêntimos, é igual a 16 menos o número de moedas de 5 cêntimos, na segunda equação vamos substituir todos os q por 16 menos n. Vamos a isso. A segunda equação, depois de fazermos a substituição, fica 0,05n mais 0,25 e em vez de q vou escrever 16 menos n. 16 menos n. É isso que a primeira equação nos diz. q é igual a 16 menos n. Isto será igual a 2 dólares. Estamos a resolver este sistema de equações por substituição. Vamos ver se conseguimos simplificar isto aqui. 0,05n mais... Vamos distribuir 0,25 vezes 16 e 0,25 vezes menos n. 0,25 vezes 16 é o mesmo que 1 quarto vezes 16. Portanto, é igual a 4. 0,25 vezes menos n é igual a menos 0,25n. E isto será igual a 2 dólares. Vou baixar um pouco a imagem. É melhor baixar um pouco. Temos 0,05n menos 0,25n. Se temos 0,05 menos 0,25, vamos combinar estes termos. Se tivermos 0,05 e a isso subtrairmos 0,25, ficaremos com menos 0,20. Se combinarmos estes dois termos, dá menos 0,20n. Depois, adicionamos 4. E isso será igual a 2 dólares. Bastava escrever 2. Podemos isolar o n no lado esquerdo, subtraindo 4 a ambos os lados. Vamos subtrair 4 a ambos os lados. No lado esquerdo, ficamos com menos 0,20n igual a... 2 menos 4 é menos 2, é igual a menos 2. Depois, dividimos ambos os lados por menos 0,2. Dividimos ambos os lados por menos 0,2. Também podemos escrever menos 0,20. É a mesma coisa. Não vamos aprofundar muito o significado disto. Assumamos que tudo tem uma precisão infinita. Menos 2 a dividir por menos 0,2. Estes cancelam-se e resta-nos n igual a... Os sinais de menos cancelam-se. 2 a dividir por 0,2 é igual a 10. n é igual a 10. Agora sabemos que Q é igual a 16 menos 10. Era isso que a primeira equação nos dizia. Q é igual a 16 menos n, que é 10. Ou seja, é igual a 6. Quero então dizer que a Zulmira pôs 10 moedas de 5 cêntimos. Vou usar uma cor diferente. Pôs 10 moedas de 5 cêntimos e 6 moedas de 25 cêntimos no mealheiro. Podemos confirmar. Tinha 16 moedas. Essa parte faz sentido. 10 moedas de 5 cêntimos mais 6 moedas de 25 cêntimos dá 16 moedas. Faz sentido. Já agora, também podemos confirmar se a quantia está certa. 10 moedas de 5 cêntimos é igual a 50 cêntimos. 10 vezes 5 cêntimos. 6 moedas de 25 cêntimos dá 1 dólar e 50 cêntimos. 1 dólar e 50 cêntimos. Ao todo, ela tem 50 cêntimos mais 1 dólar e 50 cêntimos. Ou seja, 2 dólares. Está certo. 1 dólar e 50 cêntimos. 3 dólar e 50 cêntimos. 3 dólar e 50 cêntimos. 4 dólar e 50 cênsimos. Obrigado.